E aí, esse é meu mano DJ igual varenga, lançando várias putaria pra ela Ela fala que eu não presto, ela fala que eu sou falso Vai quando brotar no baile, meu nome é mencionado Postando foto no Face, Rio está desesperado Fala bem ou fala mal, o importante é ser lembrado Fala bem ou fala mal, o importante é ser lembrado Daí bebê, não guardo mago, sei que tem o meu contato Se sentir saudade, pode brotar no barraco Se sentir saudade, pode brotar no barraco Quarentena prolongada, elas ficam mais safadas Quer brotar no meu barraco, pra dar uma namorada Romance ela não gosta, muito menos compromisso Brota, brota mascarada, pra evitar coronavírus Brota mascarada, pra evitar coronavírus Brota, brota mascarada, pra evitar coronavírus Eu sei que ela gosta dos moleque envolvido Sei que ela tá doida pra se envolver comigo Ela tá marolada, tá com o verdinho na mente Cai, cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente É a tropa do bigode Respeita nós, só moleque Ela fala que eu não presto Ela fala que eu sou falso Vai quando brotar no baile Meu nome é mencionado Postando foto no face Rio está desesperado Fala bem ou fala mal O importante é ser lembrado Fala bem ou fala mal O importante é ser lembrado Aí bebê não guarda o mago Sei que tem o meu contato Se sente saudade Pode brotar no barraco Se sente saudade Pode brotar no barraco Quarentena prolongada Elas fica mais safada Quer brotar no meu barraco Pra dar uma namorada Romance ela não gosta Muito menos compromisso Brota, brota a mascarada Pra evitar coronavírus Brota a mascarada Pra evitar coronavírus Brota, brota a mascarada Pra evitar coronavírus Eu sei que ela gosta dos moleque envolvidos Sei que ela tá doida pra se envolver comigo Ela tá marolada Tá com o verdinho na mente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Cai, cai com a xereca Por cima da gente Por cima da gente Por cima da gente Quarentena prolongada Elas fica mais safada Quer brotar no meu barraco Pra dar uma namorada Romance ela não gosta Muito menos compromisso Brota, brota a mascarada Pra evitar coronavírus Brota a mascarada Pra evitar coronavírus Brota, brota a mascarada Pra evitar coronavírus Eu sei que ela gosta...